Fique à vontade. Obrigada, senador. Em nome da Agência Nacional de Águas, eu agradeço à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, ao senador Davi, ao senador Randolfo Rodrigues, para esse convite, para esse debate que eu considero de extrema importância para o Brasil. Eu trouxe até uma apresentação, senador, mas eu vou me fortar, eu vou mais para essa fala que eu trouxe, deixo a apresentação também e a fala, e se tivermos algumas questões mais específicas, eu entro na apresentação dada, ao adiantar da hora, e ao que o senhor já disse, que teria que sair para mais três comissões. Bom, temos claro que, para uma boa gestão de recursos hídricos, além de conhecermos a disponibilidade desse recurso, é fundamental conhecer as demandas, e é assim que a gente vem trabalhando com os vários setores, incluindo aí o setor de saneamento. A Agência Nacional de Águas vem observando as diretrizes estabelecidas na lei, onde 11.445, de 2007, para o saneamento básico, na medida em que tem contribuído com estudos e propostas no âmbito do abastecimento de água potável e do esgotamento sanitário em rios de domínio da União. E eu trago aí algumas boas notícias, viu, senador? Enfim, estudos importantes que darão base ao Plan Sabe. Por isso, até eu coloquei ali subsídios à implantação do Plan Sabe. Essa apresentação, ela trata especificamente do Atlas de Abastecimento de Água, lançado pela Agência Nacional de Águas, em conjunto com vários parceiros, em 2006, e também desse Atlas de Poluição de Bacias Hidrográficas, onde a gente faz uma análise mais profunda de tratamento de esgotos para todos os municípios do país. Vamos lançar no primeiro semestre de 2016, junto aí com o Banco Mundial, com o Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, onde cremos que é uma base sólida para a implementação do Plan Sabe. Bom, a Agência Nacional de Águas tem como competência, pela Lei 9984, no seu artigo 4º, promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos d'água, na alocação e distribuição de água e de controle de poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de recursos hídricos. E aí, uma das questões que nos colocaram para essa audiência específica é a questão exatamente da despoluição dos rios. Então, a ANA vem construindo novas formas de lidar com as questões abordadas pela área de saneamento, para além dos projetos, levando em conta as diferenças regionais, culturais e políticas que nos impõem o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e fortalecendo algumas parcerias estratégicas. Diante de incertezas futuras quanto à disponibilidade e demanda de água e da possibilidade de eventos hidrológicos ainda mais críticos, mais frequentes e ainda mais severos, como estamos vivenciando nos dias de hoje, cresce a importância de contar com capacidades técnicas, planejamento adequado e instrumentos de cooperação entre entidades de diferentes esferas e setores. Apesar da relativa qualidade dos serviços prestados em relação ao abastecimento de água, principalmente a urbana, quando voltamos à nossa atenção para a coleta e tratamento de esgoto, verifica-se um déficit significativo de atendimento dos serviços de esgotamento sanitário no Brasil, frente à demanda imposta pelo rápido crescimento dos centros urbanos do país. A interface explícita desse problema com a qualidade das águas superficiais torna um imperativo o envolvimento da Agência Nacional de Águas nesse tema. Necessidade é esta corroborada pela recorrente identificação do esgotamento sanitário como um dos principais problemas elencados nos planos de bacia hidrográficas elaborados nos últimos anos, além de se traduzir em montantes significativos de recursos e respectivos programas de investimento, chegando a superar 80% dos empreendimentos previstos, como nos casos do plano da bacia do Doce, onde o saneamento aparece com 90% dos recursos, Tocantins-Araguaia 92% e São Francisco 84%. E daí eu estou falando dos nossos planos de bacia hidrográfica. Bom, dentre as ações que a agência vem fazendo, além desses dois Atlas, eu posso citar aqui o PRODES, eu acho que é velho e conhecido de todos, que é o Programa de Expoluição de Bacias Hidrográficas, que foi lançado lá em 2001 com o propósito de reduzir a descarga de esgotos não tratados para a recuperação da qualidade das águas. Esse programa criou incentivos financeiros para a realização de novos investimentos em implantação de estações de tratamento de esgoto ou ampliação e melhoria das ETS já existentes, mediante um sistema de aporte de recursos financeiros em função de resultados efetivos. A boa notícia, bom, a ANA já destinou cerca de R$ 375 milhões para 77 estações de tratamento de esgoto, cerca de R$ 16 milhões são oriundos da cobrança e R$ 358 milhões são do próprio orçamento da agência. E a boa notícia é que segunda-feira, essa segunda-feira que passou, nós aprovamos na nossa reunião de diretoria colegiada mais cinco projetos do processo seletivo do PRODES, esses cinco envolvendo aí a ordem de R$ 15 milhões. Bom, em 2011 nós lançamos o Atlas Brasil de Abastecimento Urbano de Água, era uma consolidação dos estudos que já vinham sendo desenvolvidos desde 2005, com o objetivo de analisar a oferta de água à população urbana brasileira e propor alternativas técnicas e investimentos para garantir o abastecimento em um horizonte de mais longo prazo aos 5.565 municípios do país. O que eu estou dizendo, então, é que desde 2011 a agência disponibilizou esse Atlas e que, para todos os municípios do país, nós apresentávamos qual seria o melhor arranjo em termos de abastecimento. Bom, o Atlas Brasil de Abastecimento também avaliou de uma forma expedita a necessidade de ações de coleta e tratamento de esgoto. E lá naquela época já haviam sido estimados R$ 47,8 bilhões de reais necessários ao investimento de coleta e tratamento. Bom, também foi concebido, aí em parceria com o Ministério das Cidades, Banco Mundial, por meio do Interáguas e contando com a colaboração dos estados. E a FUNASA entrou fortemente no Atlas de Abastecimento de Água também. Então, nós concebemos agora o Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas. Ele está em andamento, ele analisa a situação de esgotamento sanitário de todos os municípios do país e lançaremos, evidentemente, com todos os nossos parceiros desse trabalho, no primeiro semestre de 2016, esse arranjo, então, fornecendo para cada município qual seria o melhor arranjo de esgotamento. Esse Atlas tem, basicamente, dois objetivos. Ele promove um diagnóstico das condições atuais de atendimento por coleta e tratamento de esgoto urbano das sedes municipais de todo o país e ele identifica alternativas técnicas para a redução da carga proveniente de esgotos urbanos, de forma a compatibilizar a qualidade da água dos corpos receptores com abastecimento urbano e reservatórios de usos múltiplos. Então, o Atlas considera aspectos como padrões legais vigentes de condição de lançamento final de efluentes em corpos d'água. Ele fornece subsídios ao enquadramento em classes de usos dos corpos receptores e usos desejados na água, desses corpos hídricos, e que ainda não possuem metas de enquadramento. Bom, o que ele traz em seu bojo, ele, estamos, os recursos alocados para o Atlas de despoluição são da ordem de 5 milhões e 300, e, como eu disse, o nosso término é previsto agora para o primeiro semestre de 2016. Então, ele traz em seu bojo duas novidades, na verdade. Ele traz também a modelagem de qualidade d'água, são diversos cenários aí para diferentes vazões, Q95, a vazão média de longo termo. Enfim, eu acho que, como disse no início, será um subsídio de peso à implementação do Plan Sabe. Temos trabalhado muito junto, como já disse, com o Ministério das Cidades, com o Banco Mundial e com a FUNASA e com os estados. Sem dúvida, porque todos aqueles reguladores do serviço de saneamento, eles validam esses arranjos, evidentemente, que a gente sugere de esgotamento sanitário para poder, então, serem considerados no Atlas. Bom, e aí eu deixo um desafio, e se eu tiver mais tempo eu posso entrar na minha apresentação só para mostrar alguns arranjos para vocês, mas eu acho que a questão de saneamento, ela nos apresenta um desafio fantástico do ponto de vista de regulação. Recentemente, por ocasião do 9º Congresso Brasileiro de Regulação, organizado pela ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação, o nosso diretor-presidente apresentou algumas reflexões, Vicente Andreu, sobre a regulação do uso da água pelo setor de saneamento e a regulação do serviço de saneamento. A grande maioria das agências reguladoras estaduais de saneamento não outorga o uso dos recursos hídricos, tendo as suas funções limitadas a questões relativas à regulação da prestação de serviços de saneamento. Evidente, é essa a competência. Ainda há uma evidente falta de articulação entre os órgãos gestores de recursos hídricos dos Estados, responsáveis pela outorga, com aqueles responsáveis pela regulação da prestação de serviços de saneamento, pelo menos nas dimensões que essas articulações poderiam ser exercidas. Em geral, as concessionárias de serviços de saneamento têm valores de vazão de outorgas discrepantes daqueles efetivamente operados. Não raro, há sensíveis diferenças para maior entre os valores nominalmente concedidos e aqueles efetivamente captados, o que pode acarretar, ou que já está acarretando, problemas para a gestão dos recursos hídricos em situações de escassez. Isso ocorre, na maioria das vezes, por medida de precaução dos concessionários cautelosos em estabelecer suas reservas de água para o horizonte de mais longo prazo, desconsiderando muitas vezes os avanços obtidos com as pactuações decorrentes da regulação exercida pelas agências estaduais no sentido de melhoria da eficiência ou diversificação de mananciais, por exemplo. Nessas hipóteses, os valores de vazão não efetivamente utilizados pelo setor não são percebidos pelos respectivos órgãos gestores de recursos hídricos, ficando, muitas das vezes, indisponíveis para demais usos. Os órgãos gestores, por sua vez, acolhem tal precaução das empresas de saneamento e adotam as vazões de final de projeto durante todo o período de exercício dessa outorga. Da mesma forma, a pactuação sobre diminuição de percentuais de perdas nos sistemas de distribuição de água das concessionárias de saneamento no nível estadual poderia disponibilizar, ao longo dos anos, quantidades significativas de água nos mananciais das cidades brasileiras, aumentando a disponibilidade desse recurso, o que, em momentos de escassez, como já disse, no qual estamos vivendo, com o que atravessamos hoje em dia, pode fazer uma grande diferença. Então, as outorgas na medida exata e a questão da diminuição dos percentuais de perda na distribuição. Esse cenário apresenta oportunidades enormes de sinergia, a exemplo da possibilidade de institucionalização de um procedimento flexível de outorga associado a metas progressivas de eficiência no uso ou de diminuição de perdas, criando um cronograma que resulte no aumento de disponibilidade de água, que pode ser essencial em situações críticas, como a que estamos vivendo. Então, senador Randolph, era basicamente isso. Eu gostaria que até meus colegas de mesa falassem e, se ficar faltando alguma coisa, ou até nas perguntas subsequentes, eu posso descer a mais detalhes na apresentação. Muito obrigada pela oportunidade da Agência Nacional de Água estar aqui mais uma vez nessa casa. Obrigada.